Olá, Andras e Valentinas, como estamos? Você pode achar que está tendo um déjà vu das épocas de Estônia, mas não é isso. Eu estou no Brasil de touca, moletom da Sailor Moon, no Brasil, dentro de casa. Porque, gente, alguém resolveu ligar o ar-condicionado central de Belo Horizonte. A cidade está um gelo, é gata. Eu tô amando, né? Porque, assim, pra gravar, gente, é maravilhoso. A luz não esquenta, o computador não começa a ligar o ventilador dele. É tudo maravilhoso. Minha mão tá um gelo. Eu já passei creme de mão hoje, acho que umas 10 vezes. Mas não posso reclamar. O frio me deixa produtivo. E hoje falaremos do sexto episódio de The Kardashians. Mais um episódio para a nossa série de análises do novo reality, que já não é tão novo assim, né? Já tá no sexto episódio de The Kardashians. Eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Tututal. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiru. Entrando para o ecossistema, automaticamente você se torna um cristal. E com seu brilho é que a gente garante a longevidade do nosso ecossistema. Juntos somos mais fortes. É 13. Sobre o episódio anterior que eu falei que a Kylie nem tem dado cheiro e tal, a Leila me deu um cutuque que, nossa, realmente foi uma teoria, assim, fantástica. A Kylie tá aparecendo pouco, gente, porque, assim, ela não queria parecer hipócrita de tá curtindo a vida normalmente, porque ela esteve envolvida na tragédia do Astro World. É por isso que a gente não tá tendo tanto da Kylie. Quem tá cobrindo o papel dela é a Sem Sal, com essas tramas ridículas, bestas, justamente pra gente, assim, não pensar muito na tragédia que foi. E não vamos mesmo não, tá? Eu não tô falando isso pra reviver o assunto. Eu só tô justificando por que a Kylie não apareceu. E quando eu fui falar do reality aqui, vou deixar o vídeo aqui nos cards, sobre o que eu sabia até então do The Kardashians, a data tinha sido postergada. Então, a estratégia delas de abafar o assunto deu muito certo, porque eu esqueci, muita gente esqueceu. A Leila, muito obrigado por ter relembrado a gente. Então, isso quer dizer que nas próximas temporadas, pode ser que a Kylie apareça. Inclusive, eu acho que no sétimo ela vai aparecer fazendo uns programinhas de mãe e filha com a mamacris. E vamos falar do episódio de hoje, que se chama Essa é uma situação de vida ou morte? É um programa do Luciano Huck? Eu não sei. Mas aí fala assim, Kim está esperando pelos resultados do Baby Bar, o exame da ordem de advogados, enquanto ela luta para salvar a vida de um homem em sentença de morte. Gente, desde quando uma coisa que era para alienar a gente, para ser uma coisa leve, a Kika transforma em esperar resultado da prova de advogada e salvar um homem da sentença de morte? Kim Kardashian, o que você pensa que é? Você não é sub? Por que você está falando de tanta coisa séria assim, de repente? E vamos à análise do episódio, então. Ai, vai começar onde terminou o outro, né? Na discussão da Sensal e do Scott. Eu li alguns comentários da análise do episódio 5, vou deixar aqui para você assistir, que tem gente falando que o Scott foi troncho com a Kendall, que... Ai, eu falei o nome dela. Que a Sensal estava certa na discussão do Scott. E assim, gente, os dois estavam errados. Primeiro, que discussão xexelenta. Eu vou guardar aqui um pouco, porque eu vou macetar a Kourtney hoje, tá? Espere. Mas assim, só reprisou, né? O finalzinho da discussão, porque não tinha mais nada, porque a Sensal saiu. Só que eu gostei que até o reality sabe que a Sensal... Ela se contradiz. Quando ela falou assim, dá play nos vídeos de novo então, Scott. E aí eles fizeram o replay dos vídeos. E aí mostrou que ela mentiu para ele, né? Então, meus amores, não sou eu que estou falando. É o reality. E se o reality falou, cabe a mim corroborar, né? Você vê que quando eu leio comentários assim, Ai, Brena, percepção, nossa, pare. Ai, gente, o canal é meu. Quem sustenta as opiniões sou eu. E quando o meu santo não bate, Não vem tentar fazer com que eu mude de ideia Quando eu estou à frente do canal. Eu sou responsável pela manutenção do ecossistema Moreiru Junto com o seu brilho cristal. Então, se você não concorda, O que eu posso fazer? Você vai querer desmantelar o nosso ecossistema? Espero que não. E aí a mamacris tentou botar panos quentes, né? Falou que não gosta de ver as crianças dela brigando. Eu gostei que ela inclui o Scott. Achei fofo, tá, mami? Parabéns. E aí ela estava tentando, né? Assim, aliviar a situação. Falando assim, o Scott. Ai, ela fala que ela me defende, Mas quando tem que me chamar, não me chama. E a Courtney é muito safada, né? Porque tá todo mundo lidando com a chatice do Scott Quando os dois, que tinham que ter uma conversa igual adulto, Não estão tento. Então, Courtney, eu acho muito engraçado você falar Que não tá com energia pra lidar com o Scott. Safada, hein? Jogando o Scott chato pra cima de todo mundo. Ela sabe, né? Com a cobra que ela estava lidando. Mas, assim, é meio injusto com a sua família, né? Você ficar jogando a chatice desse homem pra cima de todas as irmãs. Que tá todo mundo sendo afetado. Até sua mãe. E outra. Eu achei que ia ter um desfecho da conversa dela com as crianças depois do noivado. E aparentemente não teve. Mas, até então, tá todo mundo bem, né? Espero que sim. Torço pra felicidade. Mas eu queria ter visto como que ela resolveu. Agora, uma coisa que eu gostei que Mami falou foi Olha, não dá pra você obrigar alguém a fazer o que você quer. Mami é sábia, né? A gente tem que considerar a opinião do cristal materno Mama Cris. E aí, a Sensal foi lá visitar as irmãs. Aparentemente, ela foi na casa da corte. Mas aí, a Chloe tava lá. E aí, ela contou a briga de novo. Nossa! Ai! A Sensal sempre, sempre adora se fazer de vítima. E quando ela tem a oportunidade... Você já percebeu que ela sempre vai falar com as irmãs? Que ela sempre quer o povo do lado dela. Mesmo sabendo que tava errada. E a Chloe tava belíssima. A Courtney, sem maquiagem, tava tão... Tão bonita! Gente, olha... A gente já sabe a fórmula da Courtney, né? O skincare dela tá em dia. Porque, assim... É folículo pra cá, folículo pra lá. Que ela tem que coletar, analisar. Então, por isso esse glow, né? E aí, do nada, a Chloe coloca um óculos escuro. Porque, assim... Conversar com a Sensal, quanto menos você olhar pra cara dela, melhor. Não tá errada não, Chloe. E aí, a Sensal jogou pra cima da Courtney. Essa é a história que eu tava falando. Que o Scott tá tentando jogar todo mundo na lama. E, enquanto a Sensal tava contando isso... Eu amo a Courtney o tanto que a Sem Glúten é debochada. Ela começou a mexer no celular. Tava falando sobre uma situação em que ela está envolvida. E ela simplesmente... Ai, gente, eu amo a Courtney. Ela falou que ela tá vivendo uma vida diferente, etc. E que ela... It's not my vibe. Não tá na vibe dela. E tá errada? Tá. Que eu tenho certeza que o Scott sabe com quem que ele mexe. Se ele fosse mexer com a Courtney, ele não faz essas coisas com ela. Porque a gente sabe, ele sabe principalmente, né? Com quem que ele tá mexendo. Ele não ia atiçar a Courtney porque a Courtney ia macetar ele. Então, eu acho que o fato dela não ter energia pra lidar com o Scott... É que ela sabe que vai ter treta. E a Chloe, né? A nossa doutora Anaí das Kardashian... Pediu assim, olha... Você tem que falar com ele. Para de colocar a gente no meio dessa situação que a gente tá lá tomando bala perdida do Scott. Enquanto você, Courtney, não se preocupa com sua família, com o bem-estar de seus filhos, de todo mundo. Você só quer saber do Travis. E aí, a Kika encontra com o tal de Scott Budnick. E aí, esse cara, esse tal desse Scott... Ele também tá trabalhando para garantir mais justiça aos encarcerados dos Estados Unidos. De repente, um pouco de militância aqui nessa análise desse episódio, né? A Kika tá aqui, tá? Militante bilionária. E aí, ele pergunta assim... Kika, o que você vai fazer quando você passar na OAC? A Ordem dos Advogados de Calabastas. Mentira, isso não existe, tá? Só quis fazer um trocadilho. Porque se eu falasse o AB é no Brasil, não ia dar certo. E aí, a Kika falou que ela quer abrir um escritório... Que faz apenas reformas na justiça. E contratar ex-presidiários pra trabalhar com ela. Pra dar uma nova chance pra essas pessoas. Nossa, eu achei muito nobre. Assim, você pode criticar muito a Kika. Lógico que ela tá fazendo isso visando um retorno pra carreira dela. Mas, gente, ela vive de visibilidade. Ela mesma falou que o papel dela é mostrar o processo. Não necessariamente, assim, ajudar diretamente na justiça. Ela tá usando a plataforma dela pra falar de assuntos importantes. Isso não dá pra criticar, gente. Não é nem passar pano, não. É muito nobre o Kika que tá fazendo. Porque é meio que uma distribuição de renda. Lógico que ela podia fazer muito mais. Mas, ainda assim, ela tá fazendo. De todas as irmãs, ela é que tá mais empenhada em projetos sociais. Ao que parece. Se elas fazem no sigilo, elas não tão mostrando. Diz que todas fazem. Mas, enfim, vamos voltar pro assunto. E aí, a Kika conta que ela estava envolvida no caso de um cara que chama Brandon Bernard. E aí, ela falou que tava fazendo de tudo pra ajudar. Esse Brandon estava com uma sentença de morte. Eu vou falar rápido disso, tá? Porque eu não quero que, assim, pesa o clima. E aí, a Kika fez uma mega campanha. Conversou com o Trump. Mobilizou todo mundo no Twitter. Mas, infelizmente, ela não conseguiu salvar a vida dele. E eu acho que isso mexeu demais com ela. Isso foi lá em 2020. Então, eu acho que motivou muito a Kika em se formar como advogada. O último telefonema que o cara deu foi pra Kika. E aí, ela começou a chorar, 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 chorar. E ele tava confortando a Kika no telefone. O cara que ia pra sentença de morte estava... Ai, ela ficou muito tocada. Eu estou muito tocado. Gente, é uma coisa muito doida, né? As pessoas serem sentenciadas à morte. Nossa, o sistema de justiça dos Estados Unidos é podre. Em vez de trabalhar pra dar uma nova vida pra essas pessoas. Tipo, você não é o seu erro a vida inteira, sabe? As pessoas são muito mais complexas do que isso. A vida não é preto ou branco, não. É uma grande área cinza. E aí, agora, ela está envolvida em outro caso. Do Julius Jones. Que foi condenado há mais de 20 anos. Ele foi condenado por causa de um assassinato que ele diz que não se envolveu. Que aconteceu lá em 1999. Então, quer dizer que sim. Ele tá há mais de 20 anos sem ver a família. Sem conhecer as filhas. A mãe não abraça o filho há mais de 20 anos. Depois mostra em umas reportagens na CNN. Mostrando a mobilização de todo mundo. Tá tendo não só esse movimento por parte da Kika imobilizar a classe artística. Que ela está presente ali. Mas também tá tendo muita passeata nas ruas. Manifestação mesmo. Pedindo pra que o Julius Jones seja inocentado. Ou pelo menos, assim, que ele não passe pela pena de morte, né? E aí a Kika falou que quando ela pensa em proteger e lutar por essas pessoas. Ela pensa muito nos filhos dela. Como se essas pessoas condenadas fossem filhos da Kika. Uma mãe da justiça, né? Nossa, o Cristal Rabudo... Gente, era só pra alienar. E a gente tá aqui falando de pena de morte. Outra coisa que ela revela é o que o pai dela poderia estar achando disso. Porque na época ele falava que a Kika era muito vaidosa. Meu Deus. Nossa, por falar em vaidade. Chegou a mais bela. A mais linda do canal. A gata malu. Ai, pai. Estou amando o frio. Tá me lembrando das Estônias. Das novas viagens. Sim, a gata foi pra Polônia e pra Estônia com o pai dela. O pai da Kika falava, assim, que não era muito a vibe dela, sabe? Se envolver com justiça, crimes. Porque ela era muito menininha, muito vaidosa. Muito preocupada com assuntos de garota. Olha só, Robert Kardashian. O senhor estava sendo machista. E a Kika te provou o contrário. Que ela pode fazer as duas coisas. Que ela pode ter o melhor dos dois mundos. A nossa Hannah Montana advogata. E eu tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso da filha. Né, filha? Você vai ser advogata também? Pra deixar o seu pai orgulhoso? E aí, gente. Se o clima estava baixo. Porque o assunto estava sério. Agora, o clima foi, assim, no núcleo da terra. Porque vamos de Chloe e Chernobyl e Trista Torça. Eu já estou até triste. A pressão baixa. O Trista está na cidade. E aí, está mostrando que a Chloe, porque a casa dela não está pronta. Ela e o Trista estão indo malhar na academia da Kika. Tem um ano e meio que eles estão malhando nessa academia. E aí, a Chloe solta. Ah, esse é o nosso lugar feliz. Nossa academia daqui, que é tipo a academia aqui do bairro. E aí, a Chloe tenta puxar o assunto com o Trista. Que em um dos jogos dele, tinha um torcedor que estava gritando ofensas pra Chloe. Que ela não estava lá. Mas aí, estava chamando ela de piriguete. Que ela só ficava com o jogador de NBA. E que ele seria descartado, assim como os outros. Antes fosse, né? Mas a gente sabe que a Chloe não solta do pé do Trista. Ao que tudo indica, dessa vez teria soltado. Mas vamos esperar os desdobramentos dos próximos capítulos. Porque olha, nesse episódio aqui, eu acho que ela deve ter passado uma vergonha enorme. Porque ela falou cada abobrinha, cada merda, que eu vou te contar, viu? Olha, eu já estou nervoso. Então deixa um like aí. E só assim você pode me deixar feliz. Você pode deixar um valeu demais, que é o super chat que tem nas lives, aqui no vídeo também. Deixar o patê da gata, aproveitando que ela está aqui toda participativa. Pode se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito. E também se tornar um membro, tá? Ter o seu crachá de cristal oficial aqui no canal. E aí diz que o cara foi expulso do estádio, lá da quadra de basquete. E o Trista falou assim, não vai continuar falando sobre minha família assim. Aí a Chloe solta assim, ai que o Trista é muito protetor com a família dele. Onde, bicha? Ele te meteu tanto chifre que você só não tá curcunda, porque você tomou uma bunda pra contrabalancear a sua coluna que é gigantesca. A bunda, não a coluna. Então, Chloe, se enxerga, esse homem não quer proteger a família dele, não. Ele quer proteger o ego dele. Ele não tá preocupado se vai te atingir ou não. Ele tá preocupado primeiro com o ego dele, se vai ser atingido, pra aí sim, talvez, ele se preocupar com você. Mas ele não se preocupa, tá? Não cria esperança. E aí, ele é tão podre que ele sabe como atingir o coração do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Porque aí ela fica toda derretida, toda mole. Me dói ver isso. E assim, isso é naquela parte. Teve um episódio aí, eu acho que foi no terceiro, que eu falei que ela tava com uma roupa laranja fazendo a cena de confessionário. E nessa cena de confessionário, ela tava bem puta. Porque ela devia estar tendo que reviver tudo isso. E eu acho que a cena anterior foi a primeira. Aqui, ela tá com essa mesma roupa. E bem sem alegria pra falar dessas coisas que o Trista tá falando aqui. Aí depois, chega a Kika, de roupão, junto com a Shai Shai e o Salmo. Gente, só nesse episódio que eu vi que o Salmo tava de coquinho samurai. Então, esse cabelo grande que a gente viu na festa dele de três anos, vou deixar aqui pra você assistir. É porque o cabelo dele tava crescendo. Achei fofo. O cabelo dele crescendo igual o do santo. E a Shai Shai é cabeluda. E eu amei a roupa da lenda. Agora, a mais bem vestida do clã é a Shai Shai. E a Penelope. E a Ká. A Ká, ele não é bem vestida. Agora, quem é mal vestido e não é do clã, é o Trista. Meu Deus, que calça. Que parece uma fralda. Essa que ele tá vestindo. Tudo bem que a bunda dele deve ser bem grande, né? Que esse homem tem dois metros e seis. Mas essa calça não tá boa, gente. Pelo amor de Deus. Aí, a Kika chega toda engraçaducha. E ele todo suspeito, né? Porque um homem pra ser suspeito é o Trista. Suspeito por quê? Se ele faz muita coisa errada, ele já tá lá em alerta o tempo inteiro, né? Você tem culpa no cartório, né, Trista? Aí, a Kika tá lá empurrando a caixinha de madeira pra ele, pra ele pegar e tal. E aí, ele pega. E é uma caixa travessa. Que tem uma aranha de brinquedo que faz, que pula na sua mão. Mas não pula de verdade, porque é aranha de brinquedo. Aí, eu penso que, assim, essa parte mais moleca da Norte não é só do Kanye. É da Kika também. E eu acho que a Kika se esforça pra simpatizar com o Trista. Mas, Kika, siga os seus instintos. Porque não adianta a gente querer forçar esse homem chato dentro do clã. Sendo que nem prestar ele presta. É o que menos presta ali, né? Foi o mais sacano. Humilhou a Chloe publicamente. Manchou a reputação da Bob. E ainda tem uma filha envolvida. E aí, gente, por falar em ex, aparece Kanye West. E aí, ele fala que vai levar as crianças pra escola. As crianças Norte e Santo. Porque os outros dois são muito pequenos pra ir pra escola. Ele fala que vai levar esses dois de carro de bombeiro. E aí, o Kanye tá sempre com a mesma roupa, né? Aí, ele faz uma brincadeirinha. Que ele tá lá no reality, mas tem que fingir que não tem câmera. Mas aí, a Kika falou assim, não, agora você pode conversar pra câmera. Aí, ele, ah, então, vou pegar um alter. Ele faz que vai tirar a roupa pra puxar uns pesos. Gente, que espeitão. Que bração do Kanye, né? Depois que ele terminou com a Kika, ele voltou pra academia e tal. Nossa, tá tendo um resultado, né? Passado. Gente, o Kanye é muito gostoso. Nossa. Tá tão clima leve, né? Mulheres e seus ex. Se bem que, nessa época aqui, o Tristan já não tava tão ex, assim. Que ele e a Khloe voltaram a namorar. E aí, a Khloe... Não, gente. Eu entendo a raiva da Khloe de reassistir essas coisas. É porque ela deve estar se sentindo muito trouxa. Que ela fala assim, vou te fazer uma pergunta. Porque tem dois jeitos de interpretar. Tem gente que pode achar que é muito legal... Isso é a Khloe falando, tá? Tem gente que pode achar muito legal que nossa família sempre mantém os ex e os agregados por perto. E se torna uma família grande. Ou tem gente que fala, nossa, que estranha essa família sempre com os agregados por perto. Que que você acha? Porque, assim, o Kanye, aparentemente, não vai sair da nossa família. O Scott nem se fala. Então, Tristan, isso quer dizer que você nunca vai sair da nossa família? Khloe, cuidado com o que você deseja. Com o que você joga pro universo, mulher. Queira que o Tristan saia da sua vida, assim. Aí ele fala... Ai, se depender de você, eu nunca vou sair da família. Tristan, se depender de você mesmo, né? Seu cherno! E a Khloe lá, com a cara de pouquíssimos amigos no confessionário. E diz ela que ela aprendeu, assim, com a mãe. Realmente, né? Diz que a Caitlyn e o Rob se davam muito bem. Então, nada mais justo do que as filhas repetirem esse modelo. Já que elas aprenderam com a mãe. E aí, voltamos para o assunto pena de morte. A Kika mostra um escritório muito chique do amigo dela. E aí, ela dá uma carteirada, né? Falando que vai reunir muito famoso. Que vai reunir Amy Schumer. Katy Perry. Demi Lovato. Deu a carteirada aqui. Não vou ficar falando muito disso, não. Ela ia juntar um monte de famoso num grupo que ela tem. É isso. Ela só quis mostrar o poder dela. Depois, mostra o carro que o Kanye foi levar as crianças para a escola. Um carro de bombeira. Gente, excentricidade do oeste é com ele, Kanye. Do oeste. Aí, saiu a norte, com o uniforme da escola. A coisa mais fofa do mundo. Que é uma sainha xadrez, uma blusa polo. E o santo, gente, de conjuntinho. Branco e bege. Ai, eu achei muito fofo. E eu acho que ele estava com um iPad na mão, né? Crianças ricas. Quem também entrou foi o Salmo. Que estava de lencinho na cabeça. A coisa mais fofa do mundo. E também a Shai Shai. E aí, tem uma parte que a Kika fala assim. Who gets to ride a fire truck? Quem que tem a chance de andar num caminhão de bombeiro? Eu rio alto assistindo essa parte. Porque a norte respondeu. Eu. Gente, é muito filha do Kanye, né? É a caninha. Vou dar o play aqui pra você assistir, ó. Ai, do Kika da Archa. Eu sou a patroa. Eu sou a Norte. Gente, eu amo a Norte. Nossa. Ela vai ser lendária. E aí, a Kika falou que ama quando o Kanye leva as crianças. Porque assim, ela tem mais tempo pra trabalhar de manhã. Olha como a Kika é muito comum. Gente, como a gente. Eu não estou aguentando a carinha da Chicago. Colocando até o capacetinho. Ela e a Norte brincando. Ai, nem. Gente, a Chicago é uma bonequinha demais. Olha o pijaminha dela de panda. Mas acho que aqui eles só estavam dando uma voltinha ali no condomínio. Porque a Chachay não vai pra escola de pijama, né? E parece que estava frio. Ai, eu achei bonitinho o Kanye aparecer. Porque assim, mostra pra gente que ele está cumprindo o papel de pai, né? Não só de surtado no Instagram. Igual ele estava cumprindo há uns tempos atrás. Vou deixar aqui pra você assistir. E aí depois, vamos de mais um exame com um cristal sem glúten. E o macho dela, o Travis Barker. Aparentemente, ela não gostou muito do que o outro médico foi falar. E ela foi em outra médica. Eu amei o look dela aqui. Amei a bota. Amei o moletão. E o Travis todo bobo, tirando fotinha da Courtney. Ele faz isso em todos os exames que eles fazem. Parece que está promissor, viu? Aí eu acho que o folículo é o que vai gerar o óvulo, né? Eu não sei muito dessa parte de reprodução. Mas, aparentemente, é promissor. Aí a Kika volta de novo pra coisa do homem lá. Tem entrevista da mãe dele. Ai, gente, eu vou passar essa parte. Não quero ficar falando disso não, que é muito pesado. Só dar um breve update aqui. Mas agora está nas mãos do governador da Califórnia. Se ele falar que não, o homem não vai pra sentença de morte. E, aparentemente, quem está mais envolvida nesse não do governador é a Kika, né? Que está fazendo uma campanha além dos protestos que estão acontecendo nas ruas. E aí a Kika recebe a resposta que sim, o homem não vai ser sentenciado à morte. Mas que ele vai pegar prisão perpétua sem condicioná-lo. Eu acho que ele vai ficar preso pro resto da vida. Só que a Kika, assim, né? Ficou feliz que o homem não morreu. Mas que vai continuar lutando pra ele não pegar essa prisão perpétua. Porque tudo indica que ele é inocente. Nossa advogada nem formou e já está pegando um grande estágio, né? Que orgulho. Agora, indo pra Courtney. Na verdade, a casa do Travis. Gente, eu achei muito fofinho, tá? Esse clima de família que eles estão montando. Eu acho que eles fazem um casal muito bom. E aí eles estão indo pra jantar. E na mesa tem simplesmente todos os filhos. E eles estão conversando na mesa de jantar sobre comida vegana. Que o Travis é vegano, né? E aí ele conta uma coisa muito legal que parece que a Courtney levou ele pra uma tradição de família. Um jantar, sei lá. E aí a comida que estava sendo servida não era vegana. E aí ela chegou e falou assim, gente, ele é vegano, tá? Nessa hora eu me identifiquei muito com o Travis. Eu já fui vegano por quatro anos. Na pandemia eu parei porque eu estava na Estônia. E aí eu precisava comer chocolate. E eu não ia ser hipócrita de falar que eu estava sendo vegano e comendo chocolate com leite. Que eu gosto de chocolate branco. Enfim. Aí eu voltei e parei de ser vegano. Mas eu sentia muito isso quando eu ia nos lugares. Tipo, ai gente, ele é vegano. Como se ser vegano é uma doença. Isso não é, gente. É só um estilo de vida. Que a pessoa não consome nada de origem animal. Seja produto ou comida. E aí eu achei fofinho, sabe? Humanizar o veganismo ali com o Travis no reality. Militei, né? Mas militei de leve. E aí a Courtney também falou que ela ama esse climão de família estendida. É muito fofo, né? Porque assim, são três de um lado do Travis e três do lado dela. Vindo o sétimo bebê, a sétima criança, será que vai ser lobisomem? É o que reza o ditado popular. E depois volta pra sensal. Ela chamou o Scott pra ir na casa dela. Que diz que eles não conversavam desde a última discussão. Eu achei engraçado que assim, ela lembrou que ela é branca, né? Que não tá com essa maquiagem bronzeada. Chegando ali, flertando com o Blackfish. Porque, gente... Ah, sem sal, tá? Sem sal e sem cor. A menina tá quase transparente. E aí quando a gente vê ela no confessionário. Você acha que assim, é outra pessoa. Muito mais bronzeada. A Kylie é a mesma coisa. Não tô passando pano pra aquele salbeiçudo não, tá? Quem gosta de falar que eu passo pano pra Kylie. Falou certo. Passo muito pano mesmo. Mas tô pensando em fazer um Spawn dos Poderes da Kylie. Dependendo se tiver muito comentário aqui, eu faço. Se não tiver, eu guardo mais pra frente. E aí eles conversaram, né? Aparentemente de cabeça fria. Só que o Scott continuou interrompendo a sensal. Mas eles se acertaram, né? Ele tava com raiva. Esquentou ali os ânimos. Na discussão que ele teve com ela. E que eles só queriam se acertar. E que tava tudo bem. Pipipi, popopó. E ele, ai, vamos ser família. Pela milésima vez. No sexto episódio... Ai, vamos ser família. Eu não quero sair da família, não. Eu gosto muito dessa família. Ai, Scott. Vai caçar o que fazer? Agora vamos pra Kika com a Norte. A amiga dela. A Ashley. Não sei como que essa menina chama. Mas é a filha da Tracy. Porque a Kika ficou sabendo que os resultados do Baby Bar. Do exame de advogada dela saiu. Elas vão pro carro junto com a Tracy. E muito suspense. A senha não funciona. Pipipi, popopó. A Kika custa entrar no site. E quando entra, tá lá de todo tamanho. Aprovada. Gente. Eu vou até dar um play aqui. Porque eu chorei junto com a Kika. Tá assistindo o episódio. Eu não sei se eu vou chorar aqui, não. Eu assisto o episódio antes. Porque fica mais fácil de eu vir aqui gravar o vídeo. Porque se eu assistir enquanto eu tô gravando. Vai ficar muito grande pra editar. Pobre da Leila, né? Eu já mando os vídeos longos. Vídeo mais longo ainda. Eu só tenho a bateria da câmera, gente. Eu não tenho duas. Então não dá pra gravar mais do que isso. Eu também fico sem voz. Enfim. Eu assisto antes e eu chorei, tá? Junto com a Kika. Porque eu fiquei muito feliz pelo Cristal Rabudo. Ai, eu acho que eu vou chorar de novo. Porque foi uma lágrima de verdade, sabe? Ela fez a cara feia. I'm so happy, you guys. E tremendo assim, ó. Eu achei tão bonitinho a Norte lá junto com ela. Porque elas tinham saído. Porque a Norte... Eu tô chorando. Porque elas tinham saído. Porque a Norte ganhou um jogo de basquete. E ela falou assim, eu gosto muito que minha filha esteja vendo a mãe dela com mais essa vitória. Porque eu abdiquei de muito tempo com meus filhos pra estudar. E aí, minha filha vendo eu alcançar esse sucesso que foi passar no exame de advogata. É muito importante pra mim. Ai, gente. Que maternidade linda da Kika, viu? E ela toda boba. Ai, gente. Será que eu passei? Vem aqui se eu passei mesmo. Sim, Kika. Você passou. Essa era a última chance que a Kika tinha pra passar. E ela não ia desistir, né? Eu não sei se ela ia ser banida pra sempre de fazer esse teste de advogata, não. Mas... Ai, eu fiquei muito feliz pela Kika. Vamos ficar feliz também, gente. Ligou pro professor dela no FaceTime. E ela tava toda alegrinha. E ela assim pra câmera, ó. Aprovada. Lê aqui. Aprovada. Ai, eu fiquei pensando, né? Essa baixa autoconfiança da Kika. Será que é por isso que ela tá deixando o Pete Davidson entrar na vida dela? Gente, como que pode? As Kardashian são um mulherão desse. Com uns homens que faz não muito bem pra vida delas, né? Só o Travis. Assim, a Leila me abriu os olhos. Porque o Travis ter falado que ele arranjou uma casa perto da Kourtney. Só que ele queria muito ficar com ela. Mas ela tava compromissada. É bem new, né? E aí, eu tô meio desencantada, assim. Mas ainda tô encantado pelo Travis. Que ele é muito fofinho. A Cristal sem Goutem. E ele merece, sim, ser felizes. Eu acho que ele é do bem. O caveirão, ele é romântico. Só tem um jeito mais esquisitinho de demonstrar isso. É com essa vitória de nossa Kika D'Arts que terminamos esse episódio. No episódio que vem, aparentemente, Mama, Cris e Kairi querem fazer coisas normais de mãe e filha. Já sabe que eu vou amar esse episódio, né? Porque eu amo quando a Kairi aparece. E eu gostaria de agradecer a você pela sua companhia. Eu tô a mão de fazer essa série de análises de episódios. Eu acho que deixa, assim, uma constância legal no canal. E eu tenho muito problema pra gravar, porque parece que não, mas eu sou... Sei lá, ainda não tô 100% acostumado. Não sei. Mas aí isso me motiva, sabe? Ter uma coisa, assim, que é fácil de gravar. Ai! Deixa o seu like aí. Ai, gente! Uhul! Alegria! Te espero no próximo vídeo, neném!